Governador Rui Costa, não é ninguém não, é mão branca, seu forrozeiro, seu vaqueiro federal. Ô, e se eu lhe pedir um negócio, faz pra nós essa estrada de Macarani, de Itapetinga Macarani. Rapaz! Ei Rui, ui, é buraco demais Rui. Olha, mas não fala pra ninguém que eu lhe pedi não. Então, a prefeita, a prefeita de Macarani, Selma Souto, vale agradecer juntamente com o povo, prefeito Itapetinga, juntamente com o povo, Rodrigo Ais. Ui, ui Rui. Um poucos quilômetros, Rui, é só daqui a mais 30, porque do trocamento Mike Nick pra lá, já tá tudo normal. Agora aqui, Rui, olha que é buraco, Rui. Ui. É a verdade, não minto. Faça por nossa amizade. Eu sei que você, você lembra daquele dia, lá em Caculé, você falou, liga pra mim. E eu disse, ligo, mas me dá um telefone que fala com você. Você deu risada, falou, você é louco. E falamos mesmo, foi? Falamos sobre muita coisa. Nascimento, ui, buraco, ui. Nascimento de sua filha, seu pai, meu pai. Ih, rapaz. Quantas dores nós dividimos. Na política, você deputado, no Serim, juntamente com... Ui. Aí, é buraco demais, Rui. Juntamente com Wagner. Você pensa pra frente. Por isso que eu tô lhe pedindo. Eu fico morrendo de medo que vença o seu governo. E a gente não faça essa estrada, Rui. Que merda, hein? Sabia, não? Você se lembra, Rui, daquele nosso discurso? Lá em Barra do Choça, quando lhe pedi também... A você não, a Wagner, o asfaltamento da estrada que liga Catiba, Barra do Choça. Ui. Ui, Rui. Também não saiu até hoje, mas deixa pra lá. Vamos falar da estrada em Macarani. Você lembra que naquele dia, meu discurso foi dizendo pra todo mundo, assumindo que eu votei a favor do imposto do cheque, que entendia que era um imposto legal. Isso é maluco, é? Difícil falar aquilo naquela hora, né? Mas é assim mesmo. Verdade é pra ser dita. Portanto, Rui, aqui no Tapioca, tem os meninos que jogam a terra aqui nesses buracos. Tem até uma mudinha aqui, que a gente chama ela de muda terraplanagem. Ela não tá aqui, não. Carro da chuva. Mas eu quero lhe pedir, você, que sempre nos teve uma atenção no passado, eu não lhe vi mais. É mesmo, é? Mas você lembra quando você me ligou pra fazer aquele show, pra turma lá do Gambá, lá na Chapada, que era uma emenda parlamentar? Nós fomos lá, Rui, fizemos aquele show. Mas você sabe que aqueles meninos não pagam nós até hoje, Rui? Eita, mas eu falei, o homem vai ser governador. Lá na frente a gente se ajeita. E até hoje, Rui, não consegui fazer um show. Bahia toça, com nenhum segmento do governo do estado. Mas deixa isso pra lá. Faz essa estrada de Macarena pra nós, Rui. São só trinta e poucos quilômetros, Rui. Rui. Aqui melhora um pouquinho, mas ele na frente é buraco. Ele é buraco demais, Rui. Um abraço, irmão. Que Deus lhe proteja e nos proteja também. Rui. É buraco, viu? É buraco, Rui. É buraco, Rui.